Aconteceu no último final de semana a terceira ação itinerante com parceria entre o Grupo Marajó de Comunicação e o deputado estadual Luti Rebello. A ação foi realizada na Vila Curumur, uma comunidade localizada no meio rural do município de Breves. O objetivo do Grupo Marajó de Comunicação é aproximar, aproximar quem precisa de serviço e quem pode ofertar. Por isso que a gente buscou voluntários, parcerias, fez com que essa ação acontecesse, não só essa, mas outras que virão. E assim a gente consegue agregar uma necessidade para a pessoa de casa que está nos acompanhando, para a gente chegar aqui até no Curumur, de embarcação, que é a principal forma de locomoção, são 10 horas de viagem. Então imagina alguém que precisa de um atendimento médico, que precisa passar por um exame, passar por uma avaliação, aguardar 10 horas para ser atendido. E a gente está falando de política pública básica, essencial. E é justamente o que a gente quer fazer, chegar em uma localidade como essa, servir a população, ajudar o nosso povo e fazer com que esses serviços aconteçam da melhor forma possível. Mas para isso é claro, a gente precisa de parcerias, a gente tem um time de voluntários, são mais de 30 profissionais envolvidos nisso, temos vários médicos, temos aí o deputado Luti nos auxiliando, nos dando estrutura, tem o grupo Marajó, que separa parte do seu faturamento mensalmente para investir nas pessoas, para dar esse retorno para a população, a rádio, a TV. A gente tem o nosso time de repórteres e apresentadores que auxiliam na divulgação, também buscando parcerias. Ou seja, é desse jeito, é todo mundo junto, trabalhando em conjunto, para que a gente possa ofertar serviços, para que a gente possa ajudar o nosso povo e causar um impacto social. Às vezes a gente vai para uma TV e cobra, mas nós estamos mostrando um outro lado, nós estamos mostrando o que é possível fazer, mesmo com pouca estrutura, afinal nós não temos a prefeitura, nós não temos recurso fundo a fundo para a saúde, mas a gente prova que é possível fazer quando se tem boa vontade, quando se busca parcerias e, acima de tudo, quando se tem comprometimento com a população. No local, estiveram presentes mais de mil pessoas para receber atendimento médico. Conversamos com alguns moradores da comunidade, que relatam sobre a dificuldade de chegar até a cidade para conseguir atendimento médico. Essa equipe médica, para dar apoio ao ribeirinho, e por causa que, para nós, é uma dificuldade aqui no interior, como ribeirinho, quando acontecem as coisas, para chegar o atendimento para nós, é muito difícil, precisa arrumar lanche, para chegar até breves, aí tem gente que tem morrido de viagem, porque é de mais distante, aí é essa a nossa dificuldade como ribeirinho aqui no interior, é essa a nossa dificuldade. A gente está recebendo esses medicamentos aqui, sendo tudo rápido, né, como às vezes a gente enfrenta filas grandes e não consegue, como eu já cheguei a passar o dia inteiro, sair de madrugada para o posto do ribeirinho ali em breves, e não consegui marcar lá para o regional a minha consulta com a sua região, então, para nós é um prazer hoje. O deputado Lutti se fez presente em mais esta ação, conhecendo um pouco da realidade dos moradores, e reafirmou que esta é só mais uma ação de muitas que ainda estão por vir e trarão benefícios para a população do município. Deputado, a gente pode observar que o senhor está sempre presente em ações como essa, e o melhor, né, estar presente fisicamente, não só participando, e como é para o senhor ver de perto o cotidiano dessas pessoas aqui e poder trazer essa ação aqui para a Vila Curumur. A gente queria, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar presente aqui, parabenizar toda a equipe que está organizando essa ação, através do grupo de Marajó Comunicação, do Marlon, de todos vocês, agradecer a nossa querida amiga Conce, que eu acho que ela nem dormiu, não foi o Conce, para ajudar a organizar e avisar também os moradores aqui da Vila, os vizinhos aqui da Rindadeza. Então, a gente sempre faz questão de estar presente nessas ações, podendo trazer serviço médico, serviço de cidadania, trazer um pouco da política pública, trazendo o serviço que vai beneficiar a todos os moradores aqui da Vila, os moradores aqui perto. Mas também a gente sente essa carência do serviço público municipal aqui nessa região. Então, enquanto, queria parabenizar mais uma vez a toda a equipe do grupo Marajó de Comunicação e o nosso mandato sempre está podendo ajudar essa ação, dando aquele apoio, como sempre o nosso gabinete, colocando o nosso gabinete, o nosso mandato à disposição. Queria agradecer também a todos os voluntários que vieram aqui para a Vila, para trazer o serviço também, a gente queria agradecer. Eu sempre falo que ninguém é tão bom o suficiente, que não precisa de outro. A gente precisa de todo mundo, precisa criar essa união para trazer um serviço público melhor, seja através de saúde, seja através de cidadania, seja através de ensinamento de alguma coisa aqui para a comunidade. Então, a gente fica grato à Conce, grato a todos os colaboradores, parabenizar mais uma vez o grupo Marajó de Comunicação por estar tendo essa iniciativa também de fazer essa ação. Então, a gente fica muito feliz de poder mais uma vez estar presente. E tiveram presentes médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda uma equipe preparada para atender e suprir a necessidade de cada morador ali presente. A ação está providenciando tudo isso, Camila? Está providenciando. O atendimento médico? Sim, o atendimento médico, tudo o que a gente está precisando. O grupo de comunicação, TV e rádio, TV Record, que nos convidou para estar nessa ação. E nós não poderíamos dizer não. Uma ação como essa, nós precisamos trazer mais conforto para os nossos irmãos ribeirinhos, porque nós que estamos dentro da cidade, nós já encontramos dificuldade, imagina os nossos irmãos ribeirinhos. Então, nós chegamos aqui hoje, eu não sei, sinceramente, contar o número de pessoas que já foram atendidas. Então, isso aí mostra a necessidade. E do tamanho da necessidade, é o tamanho da satisfação de estar aqui hoje. Vale ressaltar essa parceria, que nós estamos aqui firmando parceria. Sempre que for preciso, é só nos chamar, é só nos convidar, tá? Na verdade, todo mês a gente faz ação em vários municípios. Aqui em breve, especificamente, já é a segunda ação. Eu acho que no mês que vem, em maio, junho, a gente vai fazer uma outra ação que os meninos estão organizando aí, junto com a minha irmã, junto com todo o grupo de comunicação que tem feito estar na frente desse trabalho. A gente já vai organizar para colocar mais serviço também, para a gente ir em uma outra comunidade. E assim, isso vai ser uma sequência de ações durante o ano, no próximo ano também. Além da realização de várias consultas, foi possível realizar alguns exames, como o PCCU, um exame muito importante para as mulheres, para detectar alterações nas células do colo do útero. Também tiveram aplicações de injetáveis e distribuição de medicamentos, de acordo com a receita médica. Ação itinerante realizada pelo Grupo Marajó de Comunicação, com o apoio do deputado estadual Luti Rebelo, já atendeu inúmeras pessoas e continua o atendimento por aqui, com excelentes profissionais que vêm trazer atendimento até aqui, à comunidade do Rio Curumu, localizado na zona ribeirinha do município de Breves.